Eu estou gravando esse vídeo pela segunda vez porque da primeira eu esqueci de ligar o microfone. Olá, eu sou o Roberto II e bem-vindos a mais um 2-Bits. Hoje recheado de polígonos, recheado de analógicos e com muita diversão. Vamos falar de um aniversário antes da semana, o Playstation 1. Playstation! Playstation! Esse console que eu nunca tive, me julguem, mas que é querido por muitos. Lançado em 9 de setembro de 1995 no ocidente, já tinha sido lançado no Japão no final do ano anterior, o Playstation 1 marcou a diferença na indústria como um todo. O Playstation 1 foi o principal causador da queda da Nintendo como líder de mercado para passar para a Sony como é até hoje. Um dos fatores que causou isso foi uma briga da própria Sony com a Nintendo que iam fazer uma parceria para lançar Nintendo Playstation ou Super Nintendo CD. Existia ali uma confusão sobre o console ou coisa assim e a Nintendo, como todo líder de mercado, falou eu ganho dinheiro fazendo cartuchos, eu vou manter cartuchos para vender. E ignorou a mudança de mídia. Ela perdeu vários desenvolvedores, a Square Enix, a Konami e a Capo desenvolveram muito mais jogos para os outros. Por conta dessa mudança de mídia e o armazenamento dela, acabou gerando muito mais jogos. E como eu nunca tive um, eu vou falar aqui como alguém de fora sobre os jogos que fizeram eu ver o Playstation 1 como ele era na época, talvez. Não espere aqui um top de jogos que eu joguei, porque eu joguei muito pouco, mas se você quiser ver uma coisa divertida, continue aí. Falar aqui de um jogo de porrada muito querido, Tekken 3. Foi um dos jogos que eu mais joguei de luta, sem dúvida alguma. Acho que só perde para Mortal Kombat 3 do Super Nintendo. Foi a minha paixão de jogos 3D. Em uma era de polígonos, onde, sei lá, Virtua Fighter ou Soul Edge era a moda, eu gostava muito do Tekken. Eu adorava a história toda louca do jogo, ele tinha um side-scroller também, que era muito divertido. Tekken 3, ele me influenciou muito em questão de jogos de luta. Até então, eu achava os jogos meio travados na hora de você girar, usar o ambiente 3D como um todo, e o Tekken meio que quebrou isso pra mim. Outro jogo que merece reconhecimento é Crash the Batacute. Mesmo que você nunca tenha tocado no console da Sonic, você sabe quem é Crash the Batacute. Ele é uma tentativa, eu não vou dizer que ele tentou, na verdade. Porque o Crash foi um jogo muito bem feito, que tinha um mascote. Ele não foi uma tentativa de criar um mascote, como nos anos 90 teve trilhões de tentativas de fazer um novo Sonic ou fazer um novo Mario pra sua desenvolvedora. O Crash acertou tendo carisma próprio, fugindo um pouco do bicho fofinho que era Sonic Mario. Ele era um ser mais radical, combinava um pouco que ele era a Playstation, sabe, com skate, roupa jeans, uma coisa assim. E ele era um bicho também não tão lógico, né, como, sei lá, o Pupsy, que era um gato. E ele se tornou um símbolo da era Playstation. Ele é o que é o Sonic, dentro dos jogos da Sega, o que é o Mario pra dele. No Playstation 1, Crash é o símbolo. E isso é um mérito muito grande de você fazer um mascote. O Playstation 1 também foi o nascimento de duas franquias que eu adoro, cara. Resident Evil 1, Silent Hill 1. Terror, como nós conhecemos até hoje, nasceu aí. O survival horror, a fuga, as câmeras. Você se sentir impotente diante de um inimigo e conseguir usar o mundo ao mesmo tempo aberto, que dá a sensação de você conseguir fugir, mas te dá a sensação de você estar enclausurado, sabe. Não é um side-scrollers, você tem o mundo e você pode fugir por ele e ao mesmo tempo você não se sente seguro. A trilha sonora é excelente. A dublagem não é lá essas coisas, mas vamos perdoar também, né, galera. Uau! Que mansion! O jogo tava começando a ter fala ainda, daquele jeito que a gente conhece. Mas são duas franquias que eu tenho que colocar junto pra também não passar muito tempo. Se eu fizer, cara, de todos os jogos sensacionais que teve no Playstation 1, eu faço 70 programas. E fica a lembrança pra sair de um que tem a música mais agoniante de todos os jogos de terror que eu já joguei. Vê aí o que eu tô falando. Não tem como falar de Playstation 1 também sem falar de Final Fantasy 7. Um jogo que eu vou jogar, eu juro, assim que sair o remake eu vou jogar, porque é tomado com muitos como o melhor Final Fantasy já feito, como um dos melhores jogos já feitos. Se você tem jogos nessa lista, ah, o melhor jogo já feito, e você gosta de videogame, você sente a obrigação de jogar, porque como amante de videogame, você quer ter a sensação que todas as pessoas falam, ah, esse jogo é muito bom, esse jogo é espetacular, esse jogo é fenomenal. Então, eu nunca joguei Final Fantasy depois do Super Nintendo, pelo menos não os principais. Cheguei a jogar o Crystal Chronicles do GameCube. Se você não jogou também, procure se você tem um Play 4, sei lá, se vai ser pra Xbox, não vai. Finalizando com outro jogo símbolo, cara, o Playstation 1 teve muitos jogos marcantes, na verdade. Metal Gear Solid não é o primeiro jogo da franquia Metal Gear, que já tinha sido lançado lá desde o Nintendinho, mas é o jogo que, assim como Resident Evil 1, definiu o modo como a gente vê um tipo de jogo até hoje. Metal Gear é um jogo de espionagem levado ao limite da época. Cara, toda jogabilidade, toda trilha, todo lance cinematográfico do jogo. Apesar de eu não ser fã de Metal Gear, eu tenho que reconhecer o que ele trouxe pro mercado. Tem muitos jogos que se inspiraram no Metal Gear e são jogos que eu gosto. Então, Metal Gear Solid é um jogo que você tem que jogar. Bom, além da linguagem, a quebra da quarta barreira, você joga contra o Psycho Maness e você tem que fazer com que ele não vença os movimentos, ele prevê tudo, então não tem como você matar ele. E aí, cara, olha esse pensamento fora da caixa. Você tem que tirar o controle do Player 1 e colocar no Player 2 pra ele não poder ler. E quando você enfrenta o cara, ele lê o seu memory card e fala, ah, vejo que você joga muito tal jogo. Isso é sensacional até hoje. O cara lê o meu HD e vê, ah, você acessa muito o X-Video, você joga muito esse joguinho. É um jogo que vai ficar pra história, com certeza. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. O aniversário da semana não foi um top sobre os melhores jogos de Playstation 1. Nunca tive um, senão eu teria feito, como a gente fez no Disney Nintendo, quando ainda era lá soado no programa. Se você tem alguma sugestão de jogo que marcou, que você jogou Playstation 1, pode colocar, cara, é um programa pro aniversariante, assim, histórias que você tem pro Playstation 1. E não se esqueça, se você curtiu o vídeo, dá aquele like, compartilha com seus amigos, assina o canal, porque toda quinta-feira a gente tá aqui pro 2-bits. E terça temos sessão extra sobre o mundo nerd em geral. Muito obrigado, vejo vocês semana que vem.